Item 22, processo número 4850000140 e 4850000142, ambos de 2013, pedido de reconsideração interposto pela empresa Forno Centrais Elétricas SA em face da resolução autorizativa número 3893 de 2013, que autorizou a recorrente a implantar reforço nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida RAP. Relator diretor de voto, Alves Santana. Bom, Funas entrou com recurso contra a resolução mencionada pelo secretário-geral substituto e o processo foi a mim distribuído dia 4 de 3 e dia 25 de 3, solicitei manifestação da Procuradoria da SRT, que foi feita pela nota técnica 185 de 25 de 7. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, aqui tem de maneira bem geral cada um dos ídolos. No que se refere ao modo de infraestrutura do N30, Funas alega que a conexão do transformador no barramento será feita por meio de arranjo em anel e, portanto, haverá necessidade de elevar parte do barramento existente. Contudo, ela informa que está verificando outras alternativas. Assim, não houve nova manifestação da o funcionário a respeito. A SRT entendeu que não há correção a ser realizada. O transmissor argumenta que não foram considerados transformadores de potencial capacitivo no orçamento para os módulos de conexão do transformador do N30 34.5. Dado que a instalação de trás de equipamentos está prevista nos procedimentos de rede, a SRT recomendou que o pleito fosse acatado. Funas também alega que, embora os módulos de entrada de linha 34.5 adotem o esquema barra principal e transparente, os módulos de conexão do transformador do barramento 34.5 adotipo barra dupla as cinco chaves. Assim, solicita que sejam reconsiderados quantitativos de chaves, seccionadoras, suportes, etc. A SRT também recomendou que o pleito seja atendido. Em relação ao valor dos investimentos referentes aos módulos de manobra 34.5 KV, constante da nota técnica 10 de 2013, questionado pelo funcionário, a SRT reconhece que estes valores devem ser retificados para considerar o custo de transporte. Isso também acatou o pleito do funcionário. Adicionalmente, Funas informam que foi encaminhado em 22 de 12 de 2012, recurso administrativo contra a resolução 3231, que autorizou a instalação do quinto transformador reserva. Nesse recurso, o funcionário alega ter solicitado que fosse considerada a construção de duas paredes de corta-fogo. Nesse caso, já adianto o que está no item 12, a SRT entende que não é necessário parede de corta-fogo e, portanto, recomenda que o pleito não seja atendido. Já no caso da subestação Samambai, Funas questionou o preço unitário da coluna de isolador de pedestal para 345,138 KV, constante do Banco de Preços da Anel. Segundo a empresa, há uma distorção dos valores. O preço do equipamento para menor tensão, ou seja, 138 KV, é 80% superior ao preço da maior tensão. Além dessa distorção, também o senhor alegre que o preço deste item apresenta enorme diferença em relação aos preços praticados no mercado. A SRT informou, pós consulta de minha assessoria, que não há distorção entre os valores dos questionamentos em relação ao nível de tensão. Segundo a superintendência, a empresa deve ter se confundido ao consultar o Banco de Preços, pois a coluna de isolador para 345 KV está alçada em R$ 707,59, e a de R$ 138,00 em R$ 189,58. Portanto, não tem por que atender ao questionamento. Em relação ao módulo de infraestrutura 138, a concessionária informa que será necessária a ampliação do PAD. Para o módulo de conexão do somador 138, a concessionária informa que será necessária a extensão dos barramentos, canaletes, drenagem, etc., entre outros. A SRT esclareceu que, para ambos os módulos citados, os itens solicitados já estão considerados no módulo que compõe o Banco de Preços. A concessionária alegra que o valor do investimento considerado pelo anel para a unidade transformadora de 345 KV, 138 KV, 138 KV, nas planilhas de cálculo anexas ao processo, que foram o valor aí listado, mais de R$ 2,9 milhões, a preço de 2012, não corresponde aos valores disponíveis do Banco de Preços e Referências, que FUNS afirma serem de mais de R$ 3,5 milhões para a região sudeste. Além disso, a concessionária solicita que sejam considerados para raios para o terceiro dos atos transformadores, como todos os itens referentes à instalação desse equipamento. A SRT constatou que foram considerados equipamentos com apenas um estágio de ventilação forçada e sem terciário, o que foge do padrão para o transformador de 345, etc., nas opções de São São Paulo. dos que se referem aos para-raios, por isso é desclarecer que o modo de equipamento típico constituído do Banco de Preços não contempla a instalação de para-raios nos terciários dos transformadores. Assim, recomendou que o pleito seja provido parcialmente. Concessionária alegra que foram considerados modos de infraestrutura de manobra para os modos de conexão de transformadores 345, 138, sem, contudo, ter sido considerado um modo de infraestrutura geral parcial referente à instalação do banco de transformadores 345, 138, 138 KV. Segundo a SRT, a soma de um módulo de infraestrutura na manobra 345 KV com um módulo de infraestrutura de manobra em 138, engloba todo o cumprimento equivalente ao módulo geral da subestação para esses dois níveis de tensão, incluído, portanto, a área referente ao banco de transformadores. Assim, recomendou que o pleito da concessionária não seja provido. A concessionária alega que o percentual de 4% por valor dos itens de obra, civis e montagela do mercado utilizado para o cláus do investimento referente ao item canteiro de obra não representa o valor efetivamente despendido. A SRT reiterou que o valor reconhecido é composto de preços médios. E assim, é natural se verificar preços abaixo e acima da média. Aí tem a tabela que mostra quanto era o valor da RAPI antes, quanto passou a ser. O valor adicional é de quase R$ 297 mil. Diante do exposto, do que consta dos processos, voto por concessionária no meta catar parcialmente o recurso da administrativa interposto por Furnas, que é a resolução que autorizou a RAPI, no sentido de alterar a parcela total da RAPI, autorizada para os empreendimentos, de mais de R$ 2.553 mil para mais de R$ 2.849 mil, a preço de junho, mantendo-se na alterada a data de operação comercial dos reforços autorizados. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que exerceu por conhecer no mérito a catar parcialmente o recurso da administrativa interposto por Furnas, contra a resolução 3.893 de 2013, que autorizou o concessionário a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, e estabeleceu o valor do correspondente parcela da RAPI, no sentido de alterar esse valor de R$ 2.553 milhões para pouco mais de R$ 2.849 mil, a preço de junho de 2012, mantendo-se na alterada todas as operações comerciais dos reforços autorizados. Bem, estamos aqui, chegando ao nosso limite, eu vou sugerir ao secretário que chama só o bloco, no caso ficou o bloco de um, que aí encerra o bloco, e nos termos da nossa norma, eu sugiro que os itens não deliberados, que são quatro ao todo, um relatado por mim, três pelo diretor Edivaldo, já ficam, um pelo diretor André, e dois pelo diretor Edivaldo, já ficam inscritos nos termos do artigo 25 da norma 18, já para a próxima reunião. Então, por favor, o bloco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.